oi moça queria pedir uma informação para você posso te chamar de você né e você não vai ficar bravo não estou enchendo o seu saco né pois é eu queria saber onde eu encontro esse tipo de personalização aí é onde eu encontro a vossa senhoria posso chamar você assim vossa senhoria é que eu tenho uma notícia boa para te dar porque o seu universo vai ser expandido num jogo single player e ó promete ser um dos melhores jogos de 2021 é isso aí mesmo não tô brincando não não tô brincando não moça aliás você está muito bonito serve um elogio aqui você está muito bonito até tirei o meu simples boné meus simplório boné eu tirei o meu simplório boné para vir conhecê-la tá bom a honra é toda minha tá eu espero que você tenha gostado da minha presença aqui e eu espero te encontrar no jogo que vai ser lançado ano que vem e é esse jogo que a gente vai conversar hoje mitológica é isso aí mesmo vamos para o barzinho lá depois vamos para o barzinho vamos tomar um chopee Fala mitológicos belezeira de o plenário com mais um vídeo eu sou o mais xbox e o seu canal do ragasbox tá chegando agora seja muito bem-vindo se você já inscrito aqui do mais xbox muito obrigado eu sempre agradeço inclusive ó o canal tá indo muitíssimo bem mais de 10k nos vídeos aqui do canal valeu demais aí você está dando aquela força para o canal beleza e para você que está a fim de economizar quer pagar pouco nos jogos lançamentos para o seu xbox one xbox os xx xbox rs quer pagar pouco no seu código do morro no seu assassin's queen valhalla ou então no seu cyberpunk dá uma chegada lá no site da nossa loja parceira game for fun aqui embaixo na descrição tem um link para você parcela jogos em três vezes sem juros e inclusive você utiliza o cupom mais xbox e você tem mais 5% de desconto vale muito a pena e eu garanto que você vai curtir a loja chega junto muita gente já comprou lá e eu faço convite para você conhecer caso você ainda não conheça a game for fun beleza mitológico bom pessoal vamos falar de um jogaço que vai chegar exclusivamente na nova geração e esse jogo ele pode chegar no game pés afinal nós temos black desert online lá no game pés e é um jogo da pia e da pirabiz é isso aí mesmo mitológico e é um baita jogo foi apresentado lá no the game awards eu estou falando de prison desert este jogo que era para ser um mmo rpg porém agora é um jogo single player com foco na ação e aventura aonde vai ter uma campanha mais imersiva para você o jogo também vai contar com uma engine para nova geração ele vai ser lançado somente nos consoles da nova geração parece ser um jogaço né pelo que você está vendo aí da gameplay de prison desert o jogo promete demais inclusive ele vai possuir também elementos de mmo por mais que ele não é um mmo rpg ele vai ter alguns elementos ali de mmo né a gente está falando da peada pirabiz portanto manja demais de mmo rpg é claro que ela iria deixar uns elementinhos ali de mmo pra você curtir em prison desert o jogo vai possuir também modo multiplayer não sabemos quais vão ser aí esses modos que estarão no modo multiplayer não sabemos se vai ser um pvp e mais o que é que nós teremos em prison desert de fato é um jogão vai chegar no final do ano que vem no final de 2021 vai ser o lançamento de prison desert inclusive os recursos que você utilizar na campanha eles vão ser entrelaçados com o multiplayer e a pirabiz já avisou que a personalização de prison desert vai ser de tirar o fôlego é bem capaz porque a personalização lá de black desert já é muito bacana imagine de prison desert deve ser muito legal essa personalização deve ser bem completinha aí pra você né mitológica e é claro vamos ver se esse jogo pinta no game pass ali depois de um tempo já que nós temos ali o black desert né a pirabiz tem um acordo ali com a microsoft de repente prison desert pode pintar no game pass mas de fato hoje aqui a gente está falando desse jogaço que chega no final do ano que vem e promete demais em mitológico esses gráficos aí é bem provável que a pirabiz consiga entregar esses gráficos aí que você viu na gameplay de prison desert né mitológico inclusive você viu ali voando com dragões é um jogo que promete demais é claro que ele não tem né tantos recursos gráficos quanto o cyberpunk portanto pode ser que ele não sai com tantos bugs quanto o cyberpunk aí que é um jogo grandioso jogo tá sendo feito há vários anos né e no fim aí chegou todo bugado né mitológico enfim estamos falando de prison desert da pirabiz que manja demais de jogos mmorpg apesar que esse vai ser um jogo single player focado na ação e aventura inclusive o combate desse jogo se você acha que vai ser um pouco lento aí igual é o black desert não ele vai ser um combate mais fluido e mais rápido ok combate de ação ali não é combate rpg não de rpg esse jogo não tem nada beleza portanto o combate de prison desert vai ser bem mais rápido beleza mitológico bom eu espero que eu tenha municiado vocês aí né de informações sobre esse jogaço que chega no final do ano que vem tá sempre falando aí os jogos bacanudos que são mostrados aí para a nova geração os jogos que merecem uma certa atenção a gente está sempre mostrando aqui no canal para você espero que você tenha curtido fique em paz felicidade sempre falou